Olá pessoal, eu sou a Spartan Indy Dark e bem-vindos aqui ao canal. Se é a tua primeira vez, subscreve o canal e dá já um like aqui neste vídeo. Ora, hoje temos aqui novamente o Rú. Estamos, só nos falta uma corzinha aqui para preenchermos a nossa palete. Os níveis começam a ficar mais complicados, também já temos muitas cores para conjugar. E julgo que isto, tendo em conta que só falta uma, julgo que estaremos a quase aqui encontrar a nossa mamãe. Vamos ver se conseguimos neste episódio. Bora lá. Ora, vamos já começar aqui, o vermelho, ok, e vamos pôr como estava, muito bem, ok, ah, já está, ora, vamos tirar o azul, apanhar aqui a chevinha, sair daqui, podemos pôr roxo, muito bem, josh, ouro, que lindo, ok, vamos lá para cima, e agora, E agora, e agora temos que tirar, agora vamos começar pelo azul, ok, não é isto que a gente quer, então vamos tirar o vermelho. Ok, 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 ok né acho que seria muito rápido sempre a cria, sempre a cria, sempre a cria, sempre a cria boa, boa, lindo ok, agora o azul lá, azul, azul boa, 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 boa ok roxo, roxo, roxo muito bem já começa a ter bastante dificuldade ok ok ui, já fizemos a zeneira pá olas, devíamos ter tirado o vermelho antes eixi, começamos o inicio ok não é problemático vamos lá, vamos lá ui, 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 ui cria-se mas eu sou mais rápido que a tua ok, azul oh, que estúpido ah, já fomos caraças, pá isto está concentrado está concentrado na coisa vamos lá, vamos lá boa ok vamos embora azul ui, foi por pouco foi por pouco ok roxo roxo ali lá ui, boa vamos embora ok, já tiramos ali o laranja tudo bem podemos tirar já o... ui, não podemos nada não podemos nada olha lá a caga da tanga, pá que estupidez agora é que vai ser agora é que vai ser tudo de uma vez, tchau vamos lá, azul go, 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 go azul, boa ok agora roxo vamos lá do outro lado e... boa vamos tirar o laranja ok, ok temos que esperar aqui aquilo suba, senão morrermos agora tiramos o vermelho ah, mas assim morro, pá assim morro espera aí, só se eu fizer assim assim boa agora vamos fazer assim vamos lá vamos lá olha o gajo mas me falta uma cor do seu dedo seu dedo feio do seu Dr. Grey vamos lá falta falta uma corzinha vale a cor bierda era muito bem o bierda havia um verde acho que lá em casa acho que lá em casa tínhamos um verde não me lembro mas havia uma cor que eu não conseguia tenho quase certeza que era o verde ok achievement into the limelight ok pá então temos tudo agora isto mostras as cores todas está bem ok onde é que estamos olha uma carta da mamã diz mamã a primeira vez que eu peguei a rainha eu podia ver uma imagem colorida do sol aqua purple orange pink red blue yellow and green great fireworks played out across the backdrop to my reality e onde é que andas mamã talvez mamãe já vou te encontrar minha sensação desculpa do tempo de vida lutou com a revolução tempo desculpa correntes danciam em lentos como Pollock pintando balão na lua em eu desculpa e tempo desculpa em cor desculpa em e e e e e e e e fazenda genera tu eu posso mexer posso ui o que é que isto faz ah está assim exatamente e buscar a chavinha muito bem e yes agora azul e liga o azul posso passar sim senhora agora a chave está lá em cima portanto preciso tirar o vermelho vamos aqui fazer isto não sei o que é que faz vamos pôr o vermelho vamos pôr o vermelho ah tiramos ok ok possivelmente vou precisar de ti né amarelo ah ah boa boa vou precisar de ti porquê tem que levar isto lá para baixo ah tem ali o amarelo ok então vamos fazer aqui pôr aqui um laranja vamos fazer o amarelinho amarelinho agora vamos pôr aqui o amarelo vamos tirar o vermelho boa então mas assim não consigo passar ali não consigo ah consigo o lezevinho lá de cima fixe agora tiro o amarelo e já está oh que estúpido ah 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 vamos pôr o amarelo novamente, tirar o vermelho pôr o vermelho isso, isso para mim ele sai, para mim não, amarelo amarelo, pá, ui, graças boa opa, o que é isto? azul, não, azul que landa poderia ter ido sempre ali por baixo se não tem coisa, piada ok, mas que cor é que eu tenho que tirar? ah, já percebi, tem que tirar o roxo posso já tirar o roxo ok agora vamos aqui em baixo depois ali tem que tirar o amarelo ui, ui, ui peraí, peraí deixa eu tirar já isto acho que é uma leis ok yes, ah, bolas pera, 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 pera agora é stop vamos lá encontrar a mamá vamos aqui encontrar a mamá oita, como se escolhinho vamos sentar a mamá ok vamos para ali vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá carregar aqui na manivela anda cá anda, anda será que eu consigo ir assim ou não? ok, 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 ok ok, 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 ok estou aqui a ver minha mamá uou, 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 uou peraí, peraí, isto cada vez é mais difícil, pá ok, uou uou, peraí, peraí peraí, peraí vou tirar o azul agora vou tirar o vermelho novamente vou tirar o vermelho novamente vou tirar o azul escuro o que é que isto faz? hum, vou tirar o amarelo é, mas o amarelo ele desliga-me ali peraí, peraí como é que eu vou fazer isto? ui não é para eu ver mais? uou 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 peraí já tenho que empurrar aqui lá para baixo para aranja pode ser tiramos o amarelo amarelo está aí, boa ok vamos atirar isto cá para baixo o que é que isto faz? uou 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 temos que estudar bem isto uou liga lá isto ok eu preciso tirar o amarelo não sim preciso tirar o amarelo porque é que não saiu ah ah já percebi já percebi ok vamos tirar o amarelo o amarelo já te entendi ok pode ir para o amarelo novamente tirar o amarelo tirar o amarelo vai o amarelo tirar o amarelo vai o amarelo uou 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 ok vamos tirar o amarelo azule este azule este vermelho este azule este vermelho ok ah pois agora vou fazer esta porcaria pá se eu tirar agora o vermelho vou conseguir ir para ali vou conseguir vou conseguir se eu chegar vim para aqui uou ok agora preciso do vermelho vamos para o laranja vamos tirar o azul azul o bebê boa agora para mim novamente está ok oh cracias ah pera agora não é preciso agora faço tiro este azul tiro o vermelho novamente tiro este azul feio sim tá a andar vamos embora ok agora preciso ligar a máquina novamente tirar o amarelo 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 ok ah posso tirar o vermelho depois já o punho novamente calma não ti nervos pá e chevinha como é que é a porta e pá como é que vou para ali humm ok já percebi já te entendi já te percebi pá agora azul vermelho azul desliga ah não desliga nada não desliga nada pá não desliga nada se estúpido pá ah e assim não encontramos a mama hoje bora lá bora lá bora lá ok liga isso tira o amarelo tira o amarelo tira o amarelo tira o azul tira o amarelo tira o azul tira o amarelo tira o azul tira o azul vamos embora ok sim e já está shhh agora já começa a ser complicado começa assim olha o farol para ali e aqui é o que? e aqui? não mas vamos ao farol eu tinha lá um verde não era? com certeza pá não me lembro ao certo mamã tem uma cobertinha do mesmo jeito que a coroa faz talvez depois vou desligar na terceira dimensão pode se imaginar? não é? vamos lá 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 finalmente os barcos podem chegar até o arbor ok e porquê que os barcos podem vir para o porto? ui estás aí ó pescador o que que tens? estás aí ó montonho para mim? hey-ho ui hey-ho it was you who turned the power back on? well be thank you man fishermen are back now we got quite lost believe me hello mr fisherman . a little lumbo-lumbo haha just dropping off the cat you need to get to the university I'm sitting still shortly, hope inside will give you a ride, ok, se já posso ir para a universidade, já chegamos, não é assim tão rápido, ok, chegamos à universidade, ok, nas montanhas, you should be able to cable a car, in the base of the mountains, otherwise you'll have to climb, ok, rock climb, então será que minha mamãe está na universidade? Yeah, here é um aradinho, vamos embora, isso continua... Who estep? Olá! Hey there little traveler You look a long way from home What are you doing in these hoots all alone? I'm looking for my mom The cable car to the university is out of service Oh, come on, go to get up There we go today, the mountains You'll be dangerous climbing And I will try it if it was you No, I'm not sure if you think you can drive your mind Okay, so Hello, see Ah, seu caraças Seu Dede, o feio vai buscar os olhos à tua prima É, vai-te embora, vai Faz o que, faz o que, pá Vá cá, não fujas Ok, isto está variado, portanto Temos que ir apenando-te Ah, uma carta da mamã Se um árvore está nas ruas E ninguém está lá para vê-lo Existe aquele árvore? Sim Ele tem color e forma Ele tem que importar? Existe Essa jornada foi difícil, você E enquanto eu tenho trod no caminho perdido Eu sinto que não mais perto da verdade que eu estava atrás Não importa o tempo que você chased a Terra Se a verdade exista em nossa mente, então Eu sinto que há talvez uma coisa que eu perguntei Toda esta hora Você está em casa E agora está em casa Em uma jornada para a minha causa Para o que? Para que eu possa ver o mundo um pouco mais claro? Ah, olha-se Faz isto rápido Para o que? Para que eu possa ver o mundo um pouco mais claro? Sim Sim Eu espero que, no final, seja valido Sim, mamãe Para o ambos de nós Vai ser Eu vou te encontrar Vamos ficar muito felizes Muito, muito Vais ver Uh, se eu só subir esta montanha estúpida Já me fez cair uma vez Esperemos que não morra nenhuma vez Corre Corre Vamos lá, vá Contra lá, vem aqui os saltos Que é para ver se não Se não morremos nenhuma vez Ok, ok Ok, vamos e vai É Aqui uma corzinha Uou Olha o bebê Aham Para que isto cai Ui Ui Uu Ah, bicho Ok, vamos lá Uh Isso Boa Agora o roxo tem que sair Para que aquilo cai Para certeza Poxa E aquilo que nunca é isso Não é Ali um piquinho virado para baixo Não ia cair Ah, vai Ah 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 Ah, mas eu tirei o azul Que é ganda tanga, pá Ok Já sei que não posso coçar Senão estou desgraçado Hi Hi Ora roxo Que é ganda tanga Eu tinha certeza que eu tirei o azul, pá Só se ficou ver Não sei Já ficou ver Ah Ora o azul Ah Pois é, pá O que faz isto tudo Começo a ter aqui uma dificuldadezita Mas está bastante atentas Porta Aqui é da porta Aqui Ora Um saltitão ali Tenho que ter cuidado Espera aí É melhor mudar de cor não Se eu me saltito lá para cima Já vou com os porcos Ah pois é Ah Pessoa que me enganes Não Especial Se eu me enganes Ok Vamos embora Mais uma porta Devemos estar a quase hora Um saltitão Espera, tem que ir lá abaixo primeiro Deixa eu ver se há mais Ah pois há Então vamos pôr assim Põe 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 Ele desapareceu Põe 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 Muito bem Será que está a ter ir lá para cima? Isto-me matando O que eu vou fazer isto? É roxo. Xux. Boa. Ok. Ui, ui, roxo outra vez. Então, aí a rosa. Ok. Tumba, tumba. Agora vamos pôr aquilo ali. Ok, 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 e ok, e ok. Xux. Ok, fixe. Vamos levar. Muito bem. Preciso tirar o amarelo. Preciso tirar o roxo. Ok. O que é que há aqui para cima? Resolve a mexilha. Amarelo, sai um bocadinho. Pode entrar novamente. Ah, boa. Ok, oi, oi. Ah, está bem. É lá, maluco. É maluco. Ok, mas a chave está ali. Ok, isto é sempre andar, né? Doin, doin. Ora, vamos. Espera aí. Olha aí. Pesito lá acima. Ua, ua, ua. Ora, permeto-se aí um bocadinho. E vamos outra vez. Um pouquinho. Então. Tchau. Simples tirar o amarelo. Ok, não é um coxa que eu preciso tirar. Eu só vou lá que eu vou me lembrar. Vá, 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 vá. Há mais algum aqui? Ah, sim, senhor. Espera. Hum, hum, hum. Epá. Espera aí. Deves ter que pôr na mesma cor, não é? Oh, que estúpido. Espera aí. Tem que fazer. Isto aqui é mais complicado. Tem que mudar para a mesma cor. Se é que ele chega até lá, é melhor não arriscar. Ok. Vamos pôr o azul. Vamos fazer assim. Boa. Já tiramos o roxo. Eles aparecem as dois e eu morro. Pois era bem fixo. Ok. Então, mas é assim. Eles vão mudar para a mesma cor. Boa. Muito bem julgado. É rosa. Os dois. Pico de caraças. Os dois estão vermelhos. Ah, não me faz mal. Eu faço aqui assim. Tem que mudar de cor. Hum. Para o rosa. Muda-me isso para o rosa. Quer seguir? Não. Mais uma? Boa. Aí está. Ok. Agora preciso tirar o vermelho. Para já. Não. Não. Só posso fazer isto andar. Que lindo. Mas espera aí. Ok. Ok. Temos aqui uma porta que podemos abrir. Vamos fazer aqui. Tirar o amarelo. E tiramos o vermelho agora. Tu. Na cá. E na cá. E na cá. Oh papá. Ok. Tiramos o vermelho. Amarelo. Muito bem. Ok. Ok. Que fiques aí. Que coisa para mim era mudar de cor. Não é? Com minhas era mudar de cor. Como é que eu mudo de cor disto? Hum. Ah. Já sei. Já sei. Já sei. Vamos tirar aqui o vermelho. Era preciso ir para subir lá de cima. Ok. Ok. Vamos. Caraca. E eu levanto aqui. Boa. Vamos agora. Já está. Muito bem. Muito bem. Vamos. Espera aí. Temos de tirar o vermelho para ele passar. Topamos um laranja. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Vem lá. Vermelho. Preciso que saias daí. Iush. 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 Vamos por aqui um. Boa. Ah. Amarelo. Não. Ah. Mas espera. Hum. Agora tenho que tirar. Vamos tirar os vermelhos. Espera. Amarelo. E vamos por aqui. Aqui já está um laranja. Ok. Preciso aqui. Assim. Ah. Bolas. Amarelo. 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 Eu preciso de um verde. 3. Bom. Vamos tirar o verde. Tchau. Muito bem. Ok. Roche. Precisas de um, dois, três. Agora chegar ao amarelo e depois parar. Um. Dois. Três. Ui. Mais uma. Ok. Ui. Graças. Ah. Estúpido. Tem que começar lá do fundo. Pera aí. Um. Dois. Três. Ora. Vai chegar agora verde. Boa. Boa. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Tu precisas de uma cara nesta espera. Ok. Agora mais um. Muito bem. Agora vamos tirar o. Agora vamos tirar o. Assim. Vou pô-los todos de uma só cor. Ó. Ó. Eita. Está lindo. Ah. Faz aqui para o pessoal pensar em como é que eu faço isto agora. Graças. Azul. Olha. 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 Hum. Ok. É. Nem nada fácil. Para os verdes. Ah. É só uma vez para ficarem azul. Ok. Não está feito. Ah. Mas espera. Eu preciso que eles fiquem. Azul escuro. É. Mas também é complicado. Pois. Ele assim dava. Não era. Ele assim dava. Espera ai. Espera ai. Espera ai. Temos que estudar isto. As coisas. Eu não vou encontrar a mamaca. Ah. Quase tupido. Bem. Já não vou. Ah. Isso está difícil. Isso está difícil. Bem pessoal. Parece que ainda não é hoje que encontramos. Já temos as paletes todas. Não é. Mas está agora cada vez mais complicado. Já vi que temos aqui que chegar com as cores todas. Ah. Está mais difícil. Está mais difícil. Mas pronto. É mesmo assim. Espero que vocês vão gostar aqui do Hu. Ah. Deve estar mesmo mesmo a quase chegar ao final. E já estamos aqui a subir a montanha. Para chegar na velocidade. E ver realmente o que é que se passou com a mamã. E pronto. Vamos ver. Ah. Espero que vocês vão gostar. Se estão a gostar e ainda não subscreveram. Subscrevam. Subscrevam o canal. E é isso pessoal. Enquanto vocês. Beijos no próximo vídeo. Tchau.